Estamos realizando hoje a nossa conferência da assistência social com o tema da reconstrução do sistema único de assistência social é onde a gente estará fazendo propostas sobre as suas que temos e as suas que queremos então é um momento muito importante de debate entre os trabalhadores da assistência social entre a sociedade civil para a gente conseguir avaliar como está sendo o nosso trabalho e em conjunto a gente também montar novas propostas e ver como a gente tem que renovar o nosso trabalho e assim a gente encaminha as propostas para o estado, posteriormente para a união, para a pactuação De fato a gente percebe que é uma reunião que não fica só aqui na cidade de Alto Gás é um conjunto praticamente de todo o país Sim, todo o país, todas as cidades do país foram convocadas a realizar essa conferência daqui vai ser realizada a etapa estadual em outubro em Cuiabá e de lá parte-se também para a nacional levando todas essas propostas A proposta estudada e apresentada aqui no município de Alto Gássio, ela chega aí para o estadual primeiro? Sim, ela vai para o estadual, a gente monta aqui todo o cronograma, a documentação e encaminha para o estado, para o Conselho Estadual de Assistência Social E é o momento também da população participar e ajudar a discutir essas situações de assistência social É muito importante essa participação social, hoje a gente tem pouquíssimos participantes aqui da sociedade civil mas isso também não é normal, a sociedade participa muito pouco e até falei na abertura, o espaço ideal seria aqui hoje não é em grupo de WhatsApp, não é em rede social ou não é de mimimi no seu local de trabalho o local mesmo hoje para debater essas propostas e ações seria aqui mas infelizmente a participação ainda é pouca A gente percebe uma preocupação, nós que estamos acompanhando aqui quando se trata de direito, por isso que tem todo esse cuidado pela Secretaria pela Assistência Social de todo o país para que toda a população brasileira se sinta abraçada Sim, e a Assistência Social está aqui para quem dela precisar na forma de garantia de direitos então a nossa equipe aqui hoje estando presente eu sei que vai sair ótimas propostas que a gente vai conseguir ver o que está em falhas e o que a gente pode melhorar com certeza que a gente pode ajudar a seguir fazendo isso E o que está em falhas Música 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 Música